Boa noite meninas, tudo bem? Meu nome é Edna, moro aqui em São Paulo Tô fazendo o curso Magia de Pano, Quadrica Tudo começou um dia que eu fui na cidade com uma amiga minha que também adora artesanato Falou assim pra mim, vamos lá uma voltinha na 25, vou te mostrar umas lojas de tecido Aí fui na loja com ela E nessa loja tinha os folhetinhos da Mega Eu fui na feira e assim, me apaixonei pelas bonecas, né? Não tem como não se apaixonar pelas bonecas Aí comecei a pesquisar pela internet o que tinha sobre as bonecas, como era, qual o tecido Aí encontrei o curso da Drica, né? Me apaixonei, fui lá, fiz a minha inscrição no curso Magia de Pano É um curso que vale muito a pena, é um investimento Não é só pelo dinheiro, gente É assim, você esquece, você esquece da vida fazendo as bonecas Você esquece até que você tem que almoçar Olha que é bom que você vai emagrecer também, aproveita Ele é gratificante, ele é um curso que vai te deixar muito feliz Só de ver as bonequinhas você vai amar, tá bom? Pra mim foi muito bom Aproveita, dá um pouquinho de tempo pra você mesma, esquece a casa Tá bom? Tá bom? Drica, adorei seu curso Tudo de bom, sucesso, viu? Obrigada por tudo, beijo Bem, tudo de bom? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.